Não pegou o açougado. Vai aproveitar bem esse ângulo pra vir buscar o Sadak. Ai, ai, ai. Mata todo mundo. Mas ele não x1. Aspas contra ele. Lá vem o Aspas encurtando a distância. Trocando tiros! Ah, o C não perde, né, mano? Não tem como. Não perde nunca, mano. E é só o Preparizinho, mano. Só o Preparizinho. Abriu o Preparizinho. Esse jogo tem muito isso, velho. Abriu o Preparizinho. Tirinho, toma. Demorou pra Laude ganhar uma espalha. E dá no Preparizinho que tá perto. Já tomou barato já, mano. Aham. E já deita. O cara vai travar porque não vai ter velocidade, tá ligado? O cara vai travar. Tem que se preocupar com os jogadores do céu. Mas o Cryo tem posicionado, pega 3 abates. Leva tudo pra um x1. E o Aspinhas tá ali com a sua milhona, com a sua phantom e garante o seu trigésimo terceiro...